Atenção para essa imagem! Ela é da frente da Agência da Caixa Econômica Federal de Porecatu, uma cidade que fica aí a 70 quilômetros de Londrina. E ela mostra um homem baleado, um segurança da própria agência, o Adalto José Xavier, de 53 anos. Todo mundo o conhece lá na cidade de Porecatu, porque ele trabalha como vigilante nessa agência da Caixa há mais de 20 anos. Hoje cedo, um outro segurança da agência, o Ronaldo Alves de Araújo, de 43 anos, chega, parte para cima do Adalto, eles têm uma discussão. De repente, o Ronaldo, ele saca a arma que ele estava levando para trabalhar. Ele saca essa arma e ele dá um tiro no Adalto. No momento em que ele dá esse tiro, a informação de testemunhas é que ele estava transtornado, ele corre para dentro da agência. Lá dentro, ele se tranca num banheiro e dá um tiro contra a própria cabeça. A nossa equipe está acompanhando essa história desde o início da manhã. Me dá mais imagens, por favor, lá de Porecatu. O repórter Rafael Machado está de olho em tudo desse caso. Uma história que mexe com a polícia, que mexe com a população. Instituto Médico Legal, olha só. Em frente a essa agência hoje cedo. Pode encher a tela, presuntinho. É o momento em que eles vão retirar o corpo. Essa imagem já é ao vivo? Nesse momento, retirar o corpo deste segurança, retirar o corpo do Ronaldo, que, repito, se matou lá dentro de um banheiro, depois de atirar contra o Adalto, depois de atirar contra este vigilante. Resumo desta história. 11h53. Por favor, nós temos um vigilante que atira contra o outro e um outro que se mata. O vigilante atirou no colega e depois se matou. Tudo isso na pequena Ipacata, Porecatu, uma cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, para onde eu vou ao vivo agora com o Rafael Machado. Rafa, o fato aconteceu agora há pouco, mobiliza a polícia, mobiliza o IML, mobiliza a perícia técnica. Qual é a situação, para a gente entender, Rafa, do Adalto, deste vigia que trabalha aí na Caixa há mais de 20 anos e que foi baleado pelo Ronaldo, que depois tirou a vida lá dentro. O IML, obviamente, está aí para recolher o corpo do Ronaldo. Qual é a situação do Adalto? Rafael Machado, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. O Adalto foi levado para um hospital municipal de Centenário do Sul e, segundo a Polícia Civil, ele levou três tiros. Um no maxilar, outro no braço e outro ainda em um lugar não identificado oficialmente pela polícia. A princípio, ele foi encaminhado em estado grave, foi atendido aqui inicialmente por uma socorrista do SAMU, que estava pedindo apoio aí de outras equipes, até porque Purekatur fica distante aqui, principalmente da cidade de Longrina, que tem um suporte mais avançado para atender esse tipo de ocorrência. O Adalto, segundo informações, então, dos socorristas, foi levado para Centenário do Sul e o estado dele ainda é considerado bastante grave, Juliano. Rafa, atenção, você está aí em Purekatur, essa era a informação que se tinha agora há pouco, tá? De que o Adalto tinha sido socorrido lá para Centenário do Sul, mas chegou agora a informação de que ele está sendo encaminhado agora para o HU, para o nosso hospital universitário, diante da gravidade dos ferimentos. Essa informação chegou agora, como o Rafa está lá em Purekatur, acompanhando todo esse trabalho, tá? A gente recebeu a informação nesse momento. Esse aí é o Adalto, tá? Está aí nessa foto com alguém da família, vamos torcer para que ele fique bem. Ô, Rafa, eu sei que você está aí, a polícia vai fazendo esse trabalho num primeiro momento para entender o que aconteceu. Já se sabe se eles tinham alguma briga anterior, Rafa? Alguma coisa que possa ter motivado essa discussão? Porque diz que o Ronaldo já chegou à agência hoje cedo, gente, transtornado. Parecia que ele estava fora de si. Já tinha tido uma discussão? Alguém aí da agência fala alguma coisa do que pode ter motivado esse crime, Rafa? Juliano, a gente tentou contato com o gerente da Caixa Econômica Federal aqui de Purekatur, mas ele disse que não poderia passar nenhuma informação, apenas a superintendência da Caixa que fica em Longrina. A nossa produção também tentou por várias vezes contato, mas até o momento não tivemos nenhuma informação. A empresa que presta serviço para a Caixa, uma empresa terceirizada, também não respondeu as nossas mensagens, os nossos contatos. E diante disso, a Polícia Civil se vê aí diante de uma, digamos assim, rua sem saída. Até porque o motivo deste crime, o motivo desta discussão, ainda é desconhecido por parte da Polícia Civil. Além do Ronaldo e do Adalto, o Juliano, estavam aqui na agência. Isso aconteceu logo no início da manhã, a agência estava fechada, a agência aqui em Purekatur abre às 10 horas da manhã. Algumas pessoas estavam esperando aqui na fila, mas além do Ronaldo e do Adalto, estavam o terceiro vigilante e também uma zeladora. O doutor Elisandro de Souza Corrêa, que é o delegado da cidade, deu mais detalhes a respeito do que ele tem de informações até o momento. Vamos acompanhar, Juliano. Houve uma discussão entre os dois, são dois seguranças, são funcionários da Caixa do Câmara Federal, e em determinado momento um sacou uma arma e atirou contra o outro. Alguma informação por que isso teria acontecido? Não, o motivo nós não conseguimos apurar. Foi por volta das 7h30, havia mais duas pessoas local, um segurança e uma copeira no local, mas eles escutaram a discussão, se aproximaram, mas não entenderam o motivo, por que de um deles se atirar no outro. Aí foi socorrido, acho que não está tão grave, chama Adalto, esse funcionário, e posteriormente, esse que praticou as tentativas de homicídio, ele tirou a própria vida. O rapaz que chegou atirando, o vigilante, no caso, ele não estava trabalhando na agência na hora ou realmente ele estava ali junto com o seu companheiro? Ele estava trabalhando sim, estavam juntos, iniciou a discussão e ele efetuou o disparo. O Rafa, é importante colocar, a gente está mostrando de novo a imagem aí do momento em que o Adalto está ali baleado em frente a essa agência bancária e o Ronaldo entra lá, vai para o banheiro, se tranca e tira a própria vida na agência da Caixa Econômica Federal no centro de Porecatu. É importante colocar que nesse caso, é uma situação diferente até para a polícia, porque tanto o Adalto quanto o Ronaldo, como trabalhavam de vigilantes, tinham curso para isso, exerciam essa função, eles tinham autorização de portar essa arma e inclusive levar essa arma para casa. Quem trabalha com segurança e quem tem essa autorização pode transportar o armamento. Então, teoricamente, o Ronaldo não estava cometendo nenhuma ilegalidade de estar com essa arma, correto? Exatamente, Juliano. Pela própria profissão que eles exercem, no caso o Ronaldo, que exercia, eles têm aí esse direito ao porte de arma, até porque são vigilantes e precisam aí desse equipamento da arma para poder fazer a segurança e cumprir aí com o seu ofício. Agora, a Polícia Civil, então, pretende ouvir ainda hoje à tarde esse terceiro vigilante, Juliano, que estava aqui dentro da agência e presenciou ali essa discussão. A gente ainda não sabe, o delegado não sabe se ele estava muito distante dos dois, que acabaram brigando. Pode falar, Juliano. Só acabei de receber uma informação aqui, obrigado ao Edson, a nossa equipe aqui. Ele está dizendo que hoje a conduta das empresas de vigilância, até por conta de mudanças na legislação, é de que estas armas permaneçam no cofre do banco e quando o vigilante chega para trabalhar, ele vai até lá, retira esta arma e fica em posse dela. O que nos faz acreditar, Rafa, que ou o Ronaldo cometeu alguma irregularidade, pegou essa arma, levou para casa, já chegou com ela, ou ele teria entrado na agência bancária antes, pego este revólver com o qual ele acabou atirando contra o Adalto. Isso a polícia vai ter que apurar, vai ter que investigar. Obrigado ao Edson aqui pela informação, 11h59. Polícia tem muitas coisas para esclarecer, né, Rafa? Muitos, muitas, muitos pontos de interrogação ainda que precisam ser respondidos. O fato, Juliano, é que os dois estavam trabalhando aqui, segundo a Polícia Civil, na hora, tanto o Ronaldo quanto o Adalto. Mas o delegado também pretende analisar algumas imagens de câmeras de segurança do interior desta agência. Vamos acompanhar. Não temos isso ainda, está em apuração. Inclusive, vamos trabalhar com imagem, né, para confirmar isso direitinho. O local está preservado, então não mexemos nas armas, né, para ver se houve troca de tiro ou não para confirmar isso. Mas a testemunha que estava no local que é o outro segurança, que se aproximou ao ouvir a discussão, viu o momento que o Ronaldo saque a tira no Adalto, entendeu? E se segurança, ele já foi ouvido? Ele relatou mais alguma coisa para a polícia? Ele está lá e vai ser ouvido ainda hoje. Entendeu? Só fez um relato lá informal no local, né, uma entrevista. O Ronaldo, acho que tinha 25 anos, eu acho, eu escutei lá. Acho que os dois têm bastante tempo. Agora, como é que são os próximos procedimentos? A polícia, quais elementos a polícia vai tentar levantar para tentar saber o que de fato pode ter acontecido? Ah, a gente vai trabalhar principalmente com imagem lá, que a gente sabe que tem sistema de monitoramento lá com várias câmeras, para ver, confirmar essa tentativa de homicídio, né, contra o Adalto, que é o principal, né, ver se ele foi vítima mesmo. Aí a gente vai ouvir testemunhas, tudo, é feito o levantamento de local, aprendido as armas, periciado, é instalado o inquérito e todos os meios de prova que der para coletar vai ser colhido. Eu estou percebendo pelas imagens ao vivo ali no momento que a nossa equipe está rodando ali em frente a Caixa Econômica Federal de Porecatu, que tem muita gente por lá ainda, desde cedo com essa imagem, né, Rafa, do vigilante sendo atendido aí. Obviamente, a população dessa cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes está assustada porque não está acostumado, ninguém está acostumado com a violência, mas numa situação como essa, ninguém se acostuma com isso, a Caixa Econômica Federal é aquele banco onde tradicionalmente as pessoas vão lá para pagar o financiamento da casa própria, para receber a aposentadoria. O povo aí está muito assustado com o que aconteceu hoje cedo, ou, Rafael Machado? Assustados com pânico, com muito temor, muito medo, viu, Juliano? A cidade de Porecatu ficou completamente aí chocada com essa situação, até porque os vigilantes eram conhecidos, bastante conhecidos aqui da população. Muitas pessoas aqui ao redor, a rua Presidente Kennedy, onde fica essa agência da Caixa Econômica Federal, é uma rua bastante tranquila, mas fica aqui no centro do município e, claro, desperta muita atenção e curiosidade. A gente conversou com algumas pessoas que relataram esse pânico que tiveram hoje cedo. Juliano, vamos acompanhar. Conheci muito o Adalto, era muito querido aqui pela comunidade, ele é um vigilante que trabalha há mais de 25 anos na Caixa e estava para se aposentar e, infelizmente, aconteceu essa tragédia. A gente vai seguir acompanhando, tá? Repito, o Adalto, esse segurança baleado foi trazido aqui para o HU, para o nosso hospital universitário, segue recebendo atendimento médico e a gente vai ficar de olho em novas informações desta história. A qualquer momento, o corpo do Ronaldo, deste segurança, deste vigilante, que atirou no colega e depois se matou, vai ser retirado da agência bancária e a nossa equipe segue buscando detalhes do crime. Meio dia e três, mas esse é só...